Fevereiro chegou e com ele é hora de voltar para a sala de aula. Para alguns, ainda é tudo novidade, enquanto para outros é hora de rever os amigos e encarar os desafios que os novos conteúdos trazem. Algumas estratégias podem ajudar a tornar este momento ainda mais especial. Inserir tecnologias em sala de aula com um objetivo didático é uma dessas estratégias. É fundamental que os professores se atualizem em termos de como usar as tecnologias. O detalhe é que a tecnologia é um recurso didático. E também é importante associar esse estudo de como usar a tecnologia com novas metodologias. E colocar o aluno como autor, como alguém que está sempre produzindo no espaço da sala de aula, fazendo coisas. Então, sempre colocar o aluno em uma situação ativa, que a gente chama. E isso combinado com a tecnologia, como eles têm facilidade de aprender tecnologia. Não quer dizer que eles sabem tecnologia, mas que eles aprendem com mais facilidade. Porque os alunos, eles sabem muito usar redes sociais e tal. Mas quando tu chega com softwares para estudar, eles têm dificuldade. Então, é importante que o professor saiba e os auxilie nesse processo. O professor Maurício Capobianco Lopes, que integra o Programa de Formação Continuada de Profissionais de Educação, voltado às redes de ensino públicas desenvolvidas pela FURB, traz exemplos que podem ajudar estudantes e professores. Muito é a aprendizagem baseada em projetos. Porque você vai propor projetos para os estudantes e eles vão se envolver no desenvolvimento disso ao longo, por exemplo, de um semestre. Então, você pensar em projetos, sobretudo, interdisciplinares, é um caminho que eu acho bem interessante. E um outro modelo que eu tenho usado muito é o modelo de estações. Em que o aluno faz várias coisas em uma aula, em lugares diferentes. Então, por exemplo, numa estação de trabalho, ele vai fazer um mapa conceitual, na outra ele vai fazer uma pesquisa, na outra ele vai ouvir um vídeo, na outra ele vai fazer um desenho. Então, é um modelo que deixa o aluno ativo, ocupado o tempo todo, e que ele vai tendo várias formas de ver um conteúdo, com várias linguagens. Fundamentalmente, o laboratório aqui, o LIFE, é para a formação de professores. O laboratório tem várias tecnologias, a gente trabalha com realidade aumentada, com realidade virtual, caixa de areia, com drone, com lousa digital, com mesa multitock. Então, tem uma série de recursos, óculos daqueles de cinema, de 3D, com projetor, tudo isso a gente tem aqui. Então, tem uma série de recursos para o professor entender como é que ele pode aplicar isso em sala de aula. E um detalhe é que a gente empresta os materiais. O professor precisa de projetor multimídia, se ele precisa de tablets, se ele precisa dos óculos de realidade virtual, tudo isso a gente consegue viabilizar para ele levar para a escola e fazer uma prática lá. Ou mesmo aqui na FURB, para ele levar para a sala de aula dele e fazer uma prática.